Olá, meus queridos! Seja bem-vindo aqui no nosso canal Eu Ensino Tudo Sim de Fermento de Litron. Todas essas massas que vocês estão vendo aqui agora são feitas com fermentação natural. E hoje estamos aqui na fabricação de sonhos, tá? Estamos fabricando sonhos. Eu vim mostrar aqui pra vocês assim, porque a massa, eu vou deixar o link aí abaixo, então vocês clicou nesse link. Eu vou colocar aqui, ó, link da massa do sonho, vocês já vão aprender a fazer essa massa, tá? Eu só vim mostrar como ele cresceu. No link vocês vão ver a espessura que eu coloquei cada massa. Então olha aqui, ó, tá fermentado. Essa bolinha ali, vamos focar lá na bolinha, ó, tá? A bolinha ali já mostra qual é o tempo de poder colocar pra assar, tá? Então elas já atingiram um tamanho bom e eu vou colocar pra assar. Foi colocado na espessura de um dedo, então dobrou de volume, foi pra dois dedos. Então é o ponto certo a gente colocar pra assar. Eu fiz sonhos médios e sonho tamanhos desse de padari, que é bem grandão mesmo. Então eu vou colocar pra assar agora mesmo. E quem quiser saber fazer a receita aí, é só entrar, só entrar aí no link aqui abaixo pra vocês tá fazendo. Isso aqui é os mini sonhos da Carlile, então o dela sempre tem que ter, né? E aqui é a nossa grande produção. Aquelas partes lá já tá crescido. Gente, lembrando pra vocês verem. Isso aqui eu enrolei e tem apenas meia hora, tá? Então desse pra esse, ó pra vocês ver a diferença como ele cresce, tá? Bastante. Então aqui o mini pãozinho da Carlile. E o resto de massa que sobrou, porque eu não tinha mais forma, eu fiz dois pão doce, tá? Então essa aqui é a grande produção de hoje, graças a Deus. Quem acompanhou nós aí na live, vou deixar o link aqui pra vocês, aí vocês vão ver como que faz aí, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar. Tchau. Tchau.